Salve todo mundo, sa vá? Como é que vocês estão? Eu tô morrendo de calor. Agora acabou de começar na França o pesadão do verão e aqui eles têm um fenômeno que eles chamam de canicule. Canicule é quando as temperaturas explodem, ficam muito altas. E o problema da França é que os prédios aqui são feitos pra armazenar o calor. O inverno aqui dura mais que o verão. O verão vai durar uns dois, três meses e mesmo durante esses dois, três meses vai ter dia muito frio. Então, toda a arquitetura do país é feita pra armazenar esse calor. Não só do país, de muitos países da Europa que tem um inverno mais longo que o verão. Tá fazendo mais ou menos 33 graus hoje, a temperatura térmica sobe pra 37, 38, às vezes até 40. E amanhã, ou depois de amanhã, se não me engano, a temperatura vai subir a 37 graus e a sensação térmica vai lá pra 45. Então, eu queria dar pra vocês algumas dicas que eu aprendi aqui na França, com as parisienses e outras dicas que eu fui desenvolvendo, pesquisando na internet pra aprender a me refrescar. São excelentes dicas pra você que tá vindo pra Europa, porque às vezes a gente não se liga que aqui pode fazer mais calor que no Brasil. E também dicas pra quem quer poder se refrescar no Brasil, né? A primeira dica é protetor solar com base. Por quê? Cara, não adianta ficar inventando muita moda com maquiagem. Não vai dar... maquiagem nenhuma vai segurar. O sol é muito forte. Os prédios são muitas vezes feitos com pedra branca. Então, reflete demais a luz na tua pele e a chance de você ficar com insolação ou toda vermelha é muito alta. Então, eu gosto desse protetor solar porque ele tem efeito mate e ele tem uma corzinha, então já ajuda a dar aquela homogenizada. Então, vamos lá passar o protetor? Esse protetor tá um pouquinho mais escuro do que a minha pele, porque quando eu comprei ele, eu tava moreninha do verão, né? E agora, eu tô saindo do inverno, apesar da gente já tá em junho e eu não tô tão morena como antes. Como ele é um protetor solar que é mais um BB Cream do que uma base, ele é transparente o suficiente pra não ficar com a cara tão laranja quanto ele fica quando eu aplico. Prontinho! Se você quiser continuar a sua maquiagem, às vezes eu gosto de colocar um pó porque eu sinto que esse protetor se move um pouco na minha pele e eu sinto que o pó dá, assim, aquela coladinha no protetor solar, sabe? Então, você que sabe, se quiser colocar um blushzinho porque o protetor deixa tudo com muito a mesma cor, como você quiser. Mas hoje eu vou só passar o protetor mesmo. Agora, vamos pra segunda dica. A primeira vez que eu fiquei no verão aqui, eu achei uma coisa muito engraçada que eu via todas as mulheres com um leque na mão e eu achava isso uma coisa assim muito de filme espanhol antigo Olá, que tal! E eu achei muito curioso, assim, falei gente, mas as mulheres andam com leque mesmo cara, as mulheres andam com leque mesmo elas tão sempre no metrozinho assim, ó com leque delas e aí um dia eu entrei, eu fiquei com inveja, né eu falei, não, eu preciso de um leque também eu comprei esse leque na AliExpress custou 2 euros e cara, ele é muito gostoso no transporte público não vai ter ar-condicionado nem nada, então você passa muito, mais muito, mais muito calor e vai estar todo mundo assim e aí eu descobri uma maneira de fazer o leque funcionar ainda mais que elas se jogam o tempo inteiro água termal água termal é a terceira dica de hoje existem várias marcas mais sofisticadas dependendo da propriedade da onde vem a fonte de água ela é mais hidratante mais matificante pra pele mas uma água termal que eu gosto muito assim, pro pesadão do dia a dia do verão é essa daqui da Evian por quê? ela custa muito mais barato do que as outras essa grandona aqui custou 3 euros no supermercado e aí que vem o pulo do gato que é que você joga água termal quando você vier com leque isso vai ficar muito fresquinho só que se você quiser ficar ainda mais potente é você incrementar a tua água termal com a quarta dica que é um ventiladorzinho de mesa que são esses ventiladores portáteis eles são muito legais são muito bonitinhos tem de todos os tipos de preço você tem uma entradinha USB para conectar então eu no meu trabalho deixo isso conectado no computador ou então se eu quero sair para passear com ele eu tenho essa bateria externa de celular que funciona perfeitamente para o ventilador existem ventiladorzinhos desse que já vem com a própria bateria que é realmente feito para ser carregado na rua e tal mas eu não tenho esses portáteis a maneira de você turbinar a tua água termal é a seguinte você liga o teu ventiladorzinho e aí você te espreia com a água termal assim na frente do jatinho do ventilador gente, vocês não tem ideia de como isso é gostoso sério funciona com leque também mas com o ventilador fica muito, muito mais legal e agora a gente vai para a próxima dica se você não quiser ficar gastando uma fortuna em água termal tem como você fazer o teu próprio spray gente, eu devo estar com a cara brilhando de tanto que eu me joguei a linha, né? mas eu não vou reclamar não porque eu estou com muito calor mas eu vou ensinar para vocês agora uma receitinha caseira de spray hidratante basicamente o que eu faço é eu coloco um pouquinho de água dentro eu gosto de usar água mineral aqui na França para poder fazer o meu spray porque a água da França tem muito, mas muito calcário como esse é um spray que vai ficar na minha pele que eu não vou enxaguar eu gosto de usar uma água mineral porque ela não tem tanto calcário parece patrocinado pela Evian mas não é não a gente já está com incidência mesmo eu encho ele quase todo e está aqui agora o pulo do gato essa daqui é uma aloe vera em gel que eu tenho que eu gosto muito e aí eu vou e coloco um pouquinho no meu potinho eu fecho o potinho dou aquela chacoalhada e aqui eu tenho um spray que ele não só vai hidratar a minha pele por causa da água mas ele tem aloe vera que é super hidratante então você joga em todo o seu corpo e sai muito mais barato do que você ficar comprando água termal sem parar e você pode levar teu spray pra onde você quiser esse é um potinho pequenininho mas você pode fazer quantos você quiser do tamanho que você quiser porque cara isso aqui não custa nada eu usei um tiquinho de água mineral um tiquinho do meu hidratante de aloe vera e você tem litros e litros e litros esse spray também funciona muito bem pra você finalizar tua maquiagem depois que você jogou o pó por exemplo eu passo o protetor aí eu vou passar um blushzinho em um pó depois eu venho com o meu sprayzinho com aloe vera e água que ela ajuda a dar aquela sentadinha porque o pó ele é solto né e aí quando você joga a água dá aquela colada no pó na tua pele e você vai ficar com uma pele bonita o dia inteiro e aí você pode ajudar a secar a água ou com teu lequezinho ou com teu ventilador então é isso gente espero que vocês tenham gostado das belas dicas um beijo tchau uma coisa muito curiosa que são todas as mulheres usando existe gente da e aí e aí